E pra quem é a Jornada Dev Eficiente? A Jornada Dev Eficiente é pra você que já se sente capaz de desenvolver aplicações, independente da linguagem de programação que você utiliza, independente da stack, ou seja, do conjunto de tecnologias que você utiliza. Basicamente, entra na jornada, tem interesse na jornada, a jornada faz bem pra quem já está utilizando, já está construindo software, independente se está construindo ainda em busca do primeiro emprego, já no seu emprego, mas você sente que os princípios não são mais novos pra você todos eles. Então você já ouviu falar em algum momento sobre solid, ou já leu o livro, talvez tenha feito esse curso, você já ouviu falar, já leu, já fez curso de Domain Driven Design, arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, práticas de refatoração e tudo mais. Então tudo isso está aí na sua cabeça, mas na hora do vamos ver, você ainda não se sente uma pessoa fluida o suficiente. Você ainda não sente que, por exemplo, aplicar as técnicas de orientação a objetos, como polimorfismo, encapsulamento, é algo natural, que você bate o olho na situação e fala, poxa, aqui eu vou extrair uma interface, aqui eu vou isolar isso num método, numa função que eu vou reaproveitar. Isso tem que ser fácil pra você. Você olha pros princípios do solid, por exemplo, você olha pra o S, né, que é o do single responsibility, da responsabilidade única, e deveria ser natural pra você olhar pra o que você precisa fazer e falar assim, caramba, acho que isso daqui, né, isso, 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 se conecta de maneira forte, deve ficar mais juntinho aqui. Ah, isso daqui não, isso daqui já está mais distante desse pedaço do software. Talvez faça sentido a gente colocar em outro módulo, colocar em outro serviço. Isso daqui atende um outro grupo de pessoas. Se você olha, por exemplo, pro i, do que é o princípio da segregação pela interface, então é algo muito interessante, você fala assim, caramba, se eu receber essa referência aqui, por exemplo, com todos esses métodos, eu posso chamar um monte de coisa que eu não quero. Eu vou deixar isso aqui mais estável, resumir pra um método que eu posso chamar, e pra isso eu utilizo o princípio da segregação pela interface. Então, entender isso e aplicar de maneira fácil é o seu próximo objetivo. Você quer que essas habilidades que são utilizadas recorrentemente no seu dia a dia de engenharia sejam aplicáveis tranquilamente pra você. Não tenha carga mental ali, que isso fique tranquilo pra que você consiga colocar a sua energia na dificuldade do negócio, que é algo mais específico, não necessariamente é repetitivo entre as várias atividades e tudo mais. Então, a jornada é pra esse momento. Momento que você já se sente capaz e quer dar esse próximo passo. Você quer que tudo fique mais fácil pra você, pra que seu código saia com qualidade, independente da situação. a situação.